Aqui eu mostro a realidade. Cabelo com fontes de calor, com franjinha, sem franjinha. Vou estar fazendo um tour pelo meu cabelo para vocês conhecerem e saberem como ele é, tá? Então por isso que eu estou mostrando aí a raiz. O couro cabeludo, né? Para falar a verdade. Ele é um cabelo grosso, ressecado, principalmente na parte onde há descoloração. Nessa parte aí que está virgem, até que ele é mais ou menos, mas é um cabelo que dá trabalho, pessoal. Bem, agora eu vou estar soltando aí a minha franjinha, né? E vou dar continuidade aí ao vídeo. Eu vou deixar essa parte aqui do vídeo para colocar em todos os meus vídeos como se fosse uma vinheta do canal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, pessoal, está eu aqui com mais um Livin, um Livin tratamentoso, pessoal, e embelezador. Porque esse daqui, ele trata em beleza. Eu, pessoal, confesso um negócio para vocês. Eu não comprei esse produto aqui para mim, para mim poder fazer uso. Eu comprei para minha filha, que ela tem um cabelo bem fininho. E, gente, como o cabelo dela ficou tão bonito, sabe quando o cabelo fica muito bonito, bonito a beça? Cabelo macio, brilhoso, sabe? Soltinho. Ah, não resisti. Quis testar no meu. E, gente, eu amei. Bem, pessoal, eu vou estar utilizando esse produto aqui, tá? Com o meu cabelo úmido. A textura dele é como se fosse um gelzinho, tá? Cabelo desmaia, sério. Eu amo utilizar produto que desmaia meu cabelo. Ele é um Livin destinado para cabelos finos, para dar volume. A Joico promete 24 horas de efeito volumoso com movimento e corpo duradouro. E não para. Somente por aí, não. Ele não só fornece esse volume temporário, não. Vejam. Aqui, sabe, na fórmula, vocês vão ver que tem princípios ativos que levam ali, sabe, os fios a cada vez mais ficarem mais fortes, encorpados, entendeu? E com densidade. Na fórmula, logo de primeira, a gente encontra a queratina hidrolisada, que tem propriedades aí, reconstrutoras, repõe aminoácidos, e é muito indicada para cabelos sensibilizados por processos químicos. Depois disso, a gente encontra a proteína hidrolisada também do arroz, que é rica em aminoácidos, peptídeos, tá? Depois disso, a gente encontra a arginina, onde tem reconstrução, reparação, repõe massa, né, doa encorpamento. Depois disso, a gente encontra o extrato de flor de lótus. Essa flor, ela tem ali propriedades revitalizantes, tá? Ela deixa o cabelo também muito macio, muito hidratado e regenerado. Depois disso, a gente encontra outro extrato, que é o extrato de bambu. Gente, é maravilhoso esse extrato para o crescimento capilar. Muito bom mesmo, tá? A gente também encontra o óleo de rosa mosqueta, que é um óleo muito hidratante e trata, gente, trata ali o frizz dos fios, tá? Além disso, esse produto tem aquela tecnologia, que é a tecnologia Smart Release, que fornece, pessoal, libera ali continuamente arginina, queratina e óleo de rosa mosqueta, tá? Todas as vezes que você adquirir um produto da Joico e que venha ter esse símbolo aí, você já está ciente agora disso. Que ele está liberando ali continuamente queratina, arginina e óleo de rosa mosqueta nos seus fios. Então, eu super indico esse produto aqui para você que está à procura de encorpamento, densidade aos fios, tá? Eu utilizei ele hoje, tá? Sequei meu cabelo com secador, fiz uso da prancha e fiz uso do triondas, tá? E meu cabelo ficou assim, desse jeito, apesar dele estar preso. Deixa eu soltar ele, para que vocês possam ver melhor, né? Porque aí vem mostrar o negócio, vem com o cabelo preso, não dá certo. Enfim, pessoal, olha... Sabe? Muito bom mesmo, tá? Mesmo utilizando fontes de calor, eu acho que meu cabelo está mais volumoso, esse negócio aí de volume, sabe? Funciona e funciona mesmo, tá? Olha que fontes de calor, né? Geralmente ela dá uma minguada ali nos fios, entendeu? Mas quando eu utilizo esse livinho aqui, sabe? Eu consigo volume, entendeu? Nos meus fios. Ele deixa o cabelo macio, brilhoso, soltinho. Você sente o teu cabelo mais encorpado, sabe? A fortalecida que esse livinho vem dando para os fios dela e também para o meu é sensacional, sabe? Eu estou amando. E pelos princípios ativos que contém aqui, a gente confia que ele realmente dá ali, sabe? Um certo encorpamento, doa volume para os fios, né? Porque os fios, tem encorpamento, tem decintagem, ele tem que ser um fio fortalecido, tem que ser um fio bem tratado, sabe? E os princípios ativos que contém aqui fornecem isso, sabe? Um ótimo tratamento aí. Amei, gente. Estou apaixonada por esse livinho aqui. E, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Se inscreva, compartilha, deixe seu like aí, por favor. Ficam com Deus. Tchauzinho!